E na Raya C vem terminando a prova, vem para os cento de metros finais, vem Beatriz Cunha do Flamengo, com boa vantagem e tranquilidade para vencer a prova. O Alex do Palmo Lixão mantém ali a segunda posição, também mantém uma boa vantagem em cima do Flamengo B. Quem domina a prova, Beatriz Cunha, do Flamengo A, dá uma grande vantagem em cima do segundo lugar, que é o Atlético Paulistão. Vai cruzar ali, Beatriz Cunha do Flamengo. E na segunda colocação, vem a primeira vantagem, Vitória Xavier do Atlético Paulistão. Feita a passagem de chegada, Vitória Xavier do Atlético Paulistão. lifecycle cunha do Flamengo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.